E hoje é dia de conhecer a imagem número 29 lá do episódio 32. Dá uma olhadinha no episódio 32 para você ver as 30 cidades que eu coloquei lá e depois ver uma por uma nesses últimos 30 dias que eu estou colocando aqui falando uma cidade por dia, uma atração por dia, tem muita informação, muito conteúdo legal. É só você baixar aí na playlist e ver todos os vídeos. Hoje é a penúltima cidade, penúltima atração desse Desafio 30 Cidades. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho desse monumento aí incrível que é o Angkor Wat. O Angkor Wat é o templo dentro da cidade de Angkor e fica em Sien Rip, no Camboja. Partiu Camboja agora aqui comigo. Antes de começar aqui, para você saber, eu já fiz um vídeo sobre o Camboja, já falei um pouco sobre a capital Phnom Penh e também falei sobre Sien Rip. Tem algumas dicas nesse vídeo que eu já fiz. Então, dá uma olhadinha nele aqui para você saber mais informações completas sobre a minha passagem pelo Camboja. Agora, eu vou contar para vocês um pouquinho só, com um pouquinho mais de detalhes do Angkor Wat. Esse tempo super importante na história cambojana e também de uma beleza sem igual. E para chegar no Angkor Wat é muito fácil. Esse tempo fica aproximadamente 6 quilômetros do centro de Sien Rip. E aí você pode pagar um táxi, pagar uma van, uma excursão já fechada, ou você pode contratar um motorista e o seu tuk-tuk. É cheio de tuk-tuk e vale muito a pena porque é muito mais barato. Agora, prepara se você for de manhã, porque faz um frio. E aproveita que eu vou deixar a dica de prata bem na descrição do vídeo, que é o motorista que eu contratei e virou meu amigo. É o Bondit Suen. Vou deixar o link dele. Vai que você quer dar uma passadinha lá no Angkor Wat e visitar esse templo em Sien Rip. Então, já tem um guia, você já pode marcar com ele, já contratar com antecedência. E aí você chega no hotel, já está tudo certo. Nem precisa correr atrás de um motorista para fechar esse tour. Os dois horários mais procurados, é lógico, que são o nascer e o pôr do sol. É porque nesses horários é quando bate o sol ali bonitaço no espelho d'água e dá para fazer essas fotos lindas de Angkor Wat. E aí depois que você faz esse passeio por ele, você vai passeando por toda a cidade de Angkor. E aí por vários outros templos. Normalmente, o motorista te deixa em um templo, você faz todo o caminho andando e aí ele combina de te pegar depois, lá no final do templo. Ele marca um horário, aí você vai andando todinho ali e chega no final, ele te busca para te levar nos tempos mais distantes. Então, o templo de Angkor Wat é um dos templos que funciona no complexo de Angkor. E o legal é que até hoje está em restauração, já passaram por vários países aí restaurando esse complexo. A Índia já cuidou um pouquinho e aí não fez direitinho de acordo com o que a Unesco pede. Aí depois a França já tinha feito um pouco. Os alemães estão cuidando agora. Existe um conselho cambojano responsável somente pela manutenção e pela restauração do complexo de Angkor e também do templo Angkor Wat. A Unesco colocou o templo Angkor Wat e o complexo de Angkor na lista de patrimônio da humanidade em 1992. E é por isso que desde então tem várias regrinhas para a manutenção desse templo, desse complexo. E é lindo mesmo, é super diferente. Tem uma pedra lá que é o limestone, que eles iam esculpindo e fazendo rostos, fazendo figuras, animais. É muito, mas muito diferente. Eu fui de manhã e saí lá depois do almoço, na verdade, perto da hora do almoço. Eu cheguei bem cedinho. O bondite me pegou no hotel. Eu saí mais ou menos 5h30, 5h20 da manhã. Mó frio, então vai preparado, leva um casaquinho porque de manhã pode ser bem frio. E aí você para na bilheteria, compra o seu ingresso e aí ele vai te levar até a entrada do complexo de Angkor Wat. Tenta chegar cedo se você quiser fazer aquelas fotos lindas. Chega bem cedo mesmo porque é muito, mas é muito cheio. E aí depois chegando cedo é bom que dá tempo de ir visitando com calma, um pouquinho mais vazio. Todo o complexo e bota a perna nisso. Dá para andar bastante. Vá preparado, passa um protetor solar e depois é só voltar para comer alguma comida especial no centro de Sien Riep. A dica que eu coloquei no vídeo que eu já fiz sobre o Camboja, eu vou dar aqui de novo. Vai lá no restaurante Heaven e come um amok. É um prato típico que você vai ver no episódio. Dá uma olhada lá e já prepara para fazer o seu pedido. Viu aí que hoje foi bem rapidinho, só para passar um pouco mesmo do que é o Angkor Wat e voltar a relembrar um pouquinho do Camboja. Mas tem muito mais informação lá no episódio que eu fiz exclusivo do Camboja. Hoje foi só para mostrar que a imagem 29 do episódio 32 era o templo de Angkor Wat. Amanhã é a imagem número 30. Acaba o desafio e eu quero ver se você sabe onde é que fica essa imagem agora. Então coloca aí nos comentários se você já sabe ou quer adivinhar onde é que eu tirei essa foto. E só para lembrar que todas as fotos desse desafio de 30 cidades que eu fiz para vocês aqui, estou fazendo né, porque amanhã ainda tem, foi tudo eu que tirei mesmo. São fotos minhas do meu acervo. Depois de colocar nos comentários, deixa aí o seu joia, o seu like aí embaixo. Compartilha esse vídeo também direto aqui do YouTube para suas redes sociais. E também se inscreve no canal bem aqui se você não é inscrito. Te espero amanhã então em mais uma experiência para eu te contar da minha volta ao mundo e também sobre Eat, Travel, Smile. Sempre aqui, todo dia.